Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um livro para vocês do Daniel Munduruku, chamado Coisas de Índio. Nesse livro ele conta um pouco da cultura indígena dos diversos povos que existem no Brasil. E eu vou contar um pouquinho do que ele conta para vocês. Tem bastante informação, eu vou trazer algumas para vocês. Então pessoal, aqui ele fala um pouco dos povos indígenas. Aqui tem uma pergunta, quantos são? Aí ele conta que a população indígena no Brasil é de mais ou menos 750 mil pessoas, sendo que 350 mil vivem em aldeias e mais ou menos 400 mil vivem fora das terras indígenas. Esses são conhecidos hoje como os índios urbanos ou urbanizados. E aí ele conta também que existem 230 nações e que por volta de 53 grupos ainda vivem isolados. Ou seja, eles não têm contato com o homem branco, não têm contato com os não indígenas. E ele conta então, mais da metade da população vive na região da Amazônia, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. E que lá provavelmente existem ainda 40 povos indígenas isolados. Então aqui tem um mapa, eu vou aproximar para vocês verem. É o mapa do Brasil com as diversas localidades dos povos indígenas. Inclusive no estado de São Paulo, onde a gente vive. Ele conta um pouco então de onde os indígenas vieram, num processo de migração, de andanças pelo mundo, que durou cerca de 40 mil anos. E também, pessoal, existem vestígios, os vestígios mais antigos que se tem da presença dos indígenas nas Américas, num território que hoje a gente chama de Brasil, data de 12 mil anos atrás, pelo menos. Então ele conta aqui um pouquinho o que é uma aldeia. E ele diz que tem vários tipos de aldeia, aldeias circulares, aldeias retangulares, e até mesmo aldeias lineares. De acordo, claro, com o povo. Ele conta aqui um pouco da alimentação indígena. Ele conta então que a maioria se alimenta de carne de caça, pesca, raízes, como a mandioca, o caraba, a batata doce e o inhame, frutas, como açaí, bacuri, taperaba, bacaba, cupuaçu, e milho, melancia, gerimum, amendoim, mamão, fava e feijão. Então, pensando que dependendo da região, dependendo do tipo de alimento que dá em cada região, os indígenas têm uma soberania alimentar muito importante. eles conseguem plantar e colher aquilo que a terra dá. Ele conta um pouco da arte dos povos indígenas, os diversos tipos de artes que existem. Tanto o corpóreo, no corpo dos indígenas, quanto outros tipos de arte. Aí ele conta um pouco da casa dos indígenas. Então, aqui ele dá o exemplo da casa xinguana. Mas também existem outros tipos de casa. Casa Carajá, Casa Aldeia Marubo, que é de um povo, do povo Marubo, a Casa Carajá do povo Carajá. Ele conta, então, das diferenças do casamento, que, claro, que varia de povo para povo. Conta um pouco sobre o chefe, também. E ele fala da educação das crianças, que a educação nas aldeias indígenas, ela é muito diferente da nossa. Muitas vezes, hoje em dia, tem muitas escolas indígenas parecidas com as escolas de vocês. Mas também, em muitas aldeias, não se tem escola. A escola é feita na própria vivência, do dia a dia. Aí ele fala um pouco dos direitos dos índios, da economia. E aqui ele conta uma história, que depois eu vou contar para vocês. Como não dá para ler todo o livro para vocês, eu só apresentei algumas informações aqui, por cima. Eu quero saber agora de vocês. O que vocês sabem dos indígenas? O que seria coisa de índio? Depois a gente conversa melhor e eu conto mais histórias presentes nesse livro. Mais detalhes da vida indígena no nosso país. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.